A equipe de motopatrulhamento do 37º Batalhão, a equipe Águia, está aqui na casa do Adão, que é o jovem menor que foi vítima hoje do vídeo que está circulando nas redes aí, num lava-jato, em que alguns irresponsáveis, que isso vai ser averiguado ainda, eles não se encontravam no local, humilharam mesmo. Aí a gente vê, a equipe de motopatrulhamento veio aqui para comprar uns cremosinhos dele para ajudar ele. Esse aqui é o Adão. Dá um apoio moral aí para ele, viu? A gente veio aqui só para te dar um apoio, para não deixar o que aconteceu contigo aí te abalar, viu? A gente está aqui para dar força. E ele desde chegar a contar para a mãe, assim, não contou para ninguém. A gente veio aqui para dar uma força mesmo, para você saber que você é nosso amigo. Se precisar da gente, pode contar com a gente, viu? Se precisar da polícia, viu? E pode deixar que isso aí não vai mais acontecer contigo, não. Do jeito que fizeram o vídeo te sacaneando, a gente está aqui para fazer uma coisa boa para ti também, beleza? Ainda está com a mesma camisa ainda. Não deixa isso dali te abalar, não. Não precisa ter vergonha de trabalhar, não. Que é da vida, né? A gente tropeça, mas a gente levanta e continua a caminhada, viu? Você é um herói. Você é um exemplo, não só para os teus irmãos aqui, mas para todo mundo aqui, ó. Um jovem trabalhando, um menor de idade trabalhando. Tem quantos anos? 14, né? Enquanto muitos com 14 estão fazendo merda por aí, dando trabalho para a gente. Mas pode ficar tranquilo que esses caras que fizeram isso, a justiça vai ser feita com eles, viu? Para eles nunca mais fazerem de novo, né? Nem que eu pedir desculpa, eles vão ter que pedir. Tem que pedir desculpa. Vamos fazer eles pedirem desculpa para ti, que é porque tu está trabalhando, está fazendo uma coisa séria, viu? E os caras sacanear, ninguém tem esse poder, não, de sacanear o outro, não. Isso aí não se faz, não, viu? A gente faz a hora que tu procura tua casa aí, que é para te dar um abraço, que é para te dar uma força moral. E comprar, né? Vamos comprar agora, toda tarde vamos comprar. Nós vamos passar aqui para comprar o cremozinho do Adão. Comprar onde ele fica, o local que ele fica, e te passa lá. Está estudando? Está estudando aonde? De manhã? Você não falou com a mãe, já? Estou de manhã? Pois é, mostraram esse vídeo para a mãe, e a mãe saiu na casa desse rapaz aí. Mas a gente está fazendo isso aqui, justamente para divulgar também, entendeu? Porque fizeram uma com a cor muito feita.